Bem-vindos! Essa é a quarta videoaula sobre a História da Sexualidade, volume 1, de Michel Foucault. Esse primeiro curso é gratuito e é sobre o primeiro livro. Eu ainda vou fazer mais um vídeo sobre o primeiro livro. Eu tinha prometido só mais um, mas vão ser mais dois. Os outros livros eu vou disponibilizar em cursos pagos para os apoiadores no site Apoia-se. Então, se você curte o canal e se quer aprender muito mais, torne-se um apoiador. Além de apoiar meu trabalho nesse canal, você vai ter acesso aos cursos que virão esse ano. Serão mais três cursos além desse, um para cada livro da História da Sexualidade, com vários vídeos em cada curso, materiais complementares e bate-papos ao vivo para discutir sobre os cursos. Além de outros cursos que podem vir sobre Nietzsche esse ano ainda. Então, não perde seu tempo, vai no Apoia-se, torne-se um apoiador e volta aqui para a aula que segue agora. Hoje a gente vai seguir um pouco mais no quarto capítulo do livro História da Sexualidade, volume 1, A Vontade de Saber. Meu nome é Rodrigo Guinho, antropólogo e crítico social, e essa é a Crítica com Nietzsche e Foucault. A gente já falou sobre o dispositivo da sexualidade e como é essa rede de relações de saber, poder, relações institucionais, culturais, toda uma gama de relações que instituiu, criou a sexualidade como um tema supersignificado, que tece as mais variadas estratégias nas relações de poder. Não há uma única estratégia global desse dispositivo. É justamente pela sua variedade que ele pode intervir nas mais diversas relações de poder, saber, nas sociedades ocidentais. Lembrando que nesse primeiro volume da História da Sexualidade, Foucault estava concentrado muito mais sobre o estudo da passagem do século XVIII para o XIX. Ele vai trazer o que ele chamou de quatro grandes dispositivos específicos de saber e poder a respeito do sexo. São eles. A esterização do corpo da mulher, ou seja, os modos pelos quais o corpo todo da mulher foi sexualizado. Como ela foi colocada no papel de reprodutora, tanto da família quanto da sociedade. Como ela aparece como a grande mãe, cujo lado negativo é a mulher nervosa, que, segundo Foucault, é o lado mais visível dessa esterização da mulher. Em segundo lugar, a pedagogização do sexo da criança, ou seja, a vigilância que vai recair sobre as crianças para evitar a masturbação infantil. E todo um campo de discursos e práticas que vai colocar a infância como um espaço perigoso, do perigo. A socialização das condutas de procriação, ou seja, o controle médico e jurídico, fiscal e estatal dos nascimentos. Ou seja, o Estado passa a incitar ou a frear os nascimentos via a fecundidade dos casais. Ele passa a intervir na questão da fecundidade dos casais. E, em último, mas não menos importante, a psiquiatrização do prazer perverso. Ou seja, a construção do instinto sexual como o instinto autônomo, seja biológico ou psíquico. E, com isso, se criou um papel de normalização ou patologização deste instinto. Aqui você tem a construção da perversidade do sexo. E, junto disso, a procura pelas tecnologias de correção daqueles que são, assim, considerados anormais, patológicos. Todas essas estratégias, esses dispositivos específicos, vão produzir a sexualidade. Aqui, Foucault é muito claro quanto à sexualidade enquanto uma produção histórica. Diz Foucault. De fato, trata-se da própria produção da sexualidade. Não se deve concebê-la como uma espécie de dado da natureza que o poder é tentado a pôr em xeque. Ou como um domínio obscuro que o saber tentaria, pouco a pouco, desvelar. A sexualidade é um nome que se pode dar a um dispositivo histórico. Não a realidade subterrânea que se apreende com dificuldade, mas a grande rede da superfície em que a estimulação dos corpos, a intensificação dos prazeres, a incitação ao discurso, a formação de conhecimentos, o reforço dos controles e das resistências encadeiam-se uns aos outros, segundo algumas grandes estratégias de saber e poder. Fim da citação. Ou seja, a sexualidade não é um dado da natureza. É o nome que podemos dar a um dispositivo histórico, produzido nessas relações que têm, sim, a ver com o que chamamos de práticas sexuais e prazer do corpo, mas é muito mais que isso. Tece muito mais relações. E isso é a sua super significação. É esse próprio tecer dessas relações nas sociedades ocidentais, onde conhecimento sobre os prazeres, os desejos, a relação do sujeito consigo mesmo, inclusive, é parte dessa rede. Foucault vai mostrar como um dispositivo anterior, que ele chama de dispositivo da aliança, dependia da lei e do casal, e tinha como seu produto a reprodução do casal e da sociedade. O dispositivo da sexualidade não substitui totalmente o da aliança, mas o modifica. A sexualidade, como mais um dispositivo, surge através de vários pontos, e um dos principais desses pontos é via o poder pastoral e sua articulação da carne, que mais tarde levou ao corpo como principal articulação desse dispositivo. Entre carne e corpo, parece que a gente está falando da mesma coisa, mas não estamos. As mudanças são significativas no dispositivo da sexualidade quando você passa do falar sobre a carne para o falar e articular sobre o corpo. Diz Foucault, citação, passou-se de uma problemática da relação para uma problemática da carne. Fim da citação. Então, aqui, Foucault vai definir carne, um tema que ele vai desenvolver melhor no livro póstumo, que é o volume 4 da história da sexualidade, que foi chamado Confissões da Carne. Diz Foucault, citação, Isto é, do corpo, da sensação, da natureza do prazer, dos movimentos mais secretos da concupiscência, das formas sutis da deleitação e do consentimento. A sexualidade estava brotando, nascendo de uma técnica de poder que, originariamente, estava centrada na aliança. Fim da citação. Ou seja, o dispositivo da sexualidade é produzido no eixo da família ocidental, nas relações marido-mulher e pais-filhos, onde a problemática da carne anterior, de um cristianismo mais antigo, vai se tornar a problemática do corpo da mulher, do corpo da criança, e também o corpo dos perversos, que poderiam aparecer, inclusive, na família. Ou que se contrapunham à família e ao dispositivo da aliança, se contrapunham à célula familiar e ao sexo como reprodução. Como dispositivo da sexualidade, você tem uma mudança importante acontecendo na família, que está, ao mesmo tempo, ligada a mudanças maiores, institucionais, que Foucault explica dessa forma. Citação. Os pais, os cônjuges, tornam-se, na família, os principais agentes de um dispositivo de sexualidade que, no exterior, se apoia nos médicos e pedagogos, mais tarde, nos psiquiatras, e que, no interior, quer dizer, o interior da família, vem duplicar e, logo, psicologizar ou psiquiatrizar as relações de aliança. A família é o cristal no dispositivo de sexualidade. Parece difundir uma sexualidade que, de fato, reflete e difrata. Por sua penetrabilidade e sua repercussão voltada para o exterior, ela é um dos elementos táticos mais preciosos para esse dispositivo. Fim da citação. Aqui a gente vê como Foucault nos faz. enxergar a produção de relações de poder e de saber, de forma que não há um poder saber que vem de fora da família e a penetra para fazer a sexualidade surgir, nem há na família tudo o que era necessário para que esse poder saber surja. A família como célula, marido, mulher, não é o começo nem é o final do dispositivo da sexualidade, mas ela é fundamental para o dispositivo. Ao mesmo tempo, o dispositivo se deu porque houve investimentos de saberes médicos e outros que investiram na sua produção, inclusive dentro da família. Ou seja, não é nem no progresso da razão humana, nem num fato isolado original que se deve buscar fazer a história da sexualidade, mas sim na busca por compreender as relações instáveis entre saber, poder, práticas diversas que compõem uma rede de relações que Foucault chama de dispositivo. E é daí que, quando a psicanálise vem a pôr em questão as relações familiares, enxergando perversidade, onde antes só se via normalidade, quando vem a causar frissons sobre essas relações papai, mamãe e filhinho, ela o faz, mas sem retirar a centralidade da lei da aliança, quer dizer, da lei da reprodução. Quer dizer, a psicanálise podia encontrar a perversidade ou a normalidade nas relações familiares porque, no fundo, ela trabalhava dando a garantia de que a lei da aliança, ou seja, a família nuclear, era a sua preocupação central, seu fundamento, sua verdade universal. Segundo Foucault, um dos principais papéis do dispositivo da sexualidade hoje, ou nos anos 70, quando ele escreve esse primeiro livro, seria justamente o de sustentar o velho dispositivo da aliança. Nessa produção dominante, as pessoas vão ao analista para fazer as pazes com sua família, para entender como suas relações familiares podem ser normalizadas dentro de uma normalização que seria universal e, assim, o sujeito poderia ser um sujeito de desejo normalizado, quer dizer, ele volta a fazer parte do normal universal. Na passagem do século XVIII para o XIX, você tem a mudança das categorias morais que falavam de devassidão, de morte, de castigo eterno, com relação aos problemas da carne, para uma passagem a um domínio médico-psicológico das perversões. O livro Psicopatia Sexualis de 1843 é indicado por Foucault como um dos marcos dessa mudança. A medicina e, com ela, a psicologia e a psiquiatria que lhe eram dependentes vai cada vez mais se debruçar sobre o sexo como objeto de saber, como poder de normalização dos corpos e como reguladores da espécie humana. sobre esse ponto a gente vai falar no nosso último vídeo do volume 1 da História da Sexualidade, nossa quinta aula que virá depois dessa. Bom, pessoal, essa foi a quarta videoaula. Ainda essa semana eu vou continuar nesse mesmo livro com a última videoaula, agora a última mesmo, gratuita do curso, seguida da última live, última sessão ao vivo para perguntas e respostas, numa live aqui no canal, nesse domingo, às 20 horas. Já marca na agenda e a gente se vê lá. E se você puder, apoie esse projeto no Apoia-se, o link vai estar aqui na descrição do vídeo com o apoio. Você pode ter acesso a todos os outros cursos que eu vou dar esse ano sobre os volumes 2, 3 e 4 da História da Sexualidade, cursos sobre Nietzsche. Vão ser vários meses de curso com videoaulas, materiais complementares e lives para tirar dúvidas. Até a próxima aula.